O que é o filme? O filme que acha que no Brasil se fala português de Portugal, pois é, o filme já começa com essa grande, espetacular gafe de ter personagens no Rio de Janeiro falando português de Portugal, infelizmente As Panteras abandonam completamente o Kit, o Cabotino, aquela tentativa de fazer um filme divertido e de comédia, ele tenta fazer uma comédia de ação, só que é um pouco sem alma. Gente, eu sinto muito em dizer, o filme está flopando brutalmente nos Estados Unidos, fez menos de 8 milhões de dólares na sua semana de abertura, estava projetado em torno de 14 milhões, que já era bem abaixo do que ele deveria estar conseguindo, de acordo com o filme, com o quanto que ele custou, que foi 47 milhões de dólares. Elizabeth Banks, que é a diretora do filme A Escolha Perfeita 2, foi o primeiro filme que ela dirigiu, escreveu, produziu e dirigiu esse filme, que é o terceiro da franquia, continuando a história de As Panteras, aquele de 2000, e As Panteras Detonando de 2003. Esses filmes tinham a Lucy Liu, a Drew Barrymore e a Cameron Diaz, fazendo as três atrizes, as três Panteras, que por sua vez, esses filmes eram baseados na série de televisão, que passou entre 1976 e 1981. As três atrizes novas que estão nesse filme, que era a Kirsten, qual que é o nome dela? Aquela menina lá do… a gente sempre conhece ela como a menina do Crepúsculo, né? A Kristen Stewart. Também tem a Naomi Scott, que fez o Aladdin esse ano, né? Então, relativamente estreante. E a totalmente estreante, Ela Balinska. Isso já não era um bom sinal, quando saiu o trailer, né? Que todo mundo já começou a discutir, poxa, né? Você tem uma propriedade tão conhecida como As Panteras, porque que tem duas pessoas completamente novas dentro dos papéis, e não colocar três atrizes extremamente conhecidas nos papéis principais, né? Sinal de que o roteiro já não era muito forte, e assistir o filme confirmou isso. As Panteras foi um fenômeno cultural que atingia o público masculino com três mulheres lindas usando roupas reveladoras, e o público feminino com um programa de televisão com três mulheres fortes, independência financeira e domínio sobre suas vidas. A crítica social Camille Paglia uma vez disse que As Panteras é uma aventura de ação efervescente, mostrando mulheres inteligentes e ousadas trabalhando lado a lado em colaboração frutífera. Enquanto os filmes de 2000 e 2003 buscavam um tênue e equilíbrio entre usar a provocação sexual para a função da história e dos objetivos das personagens para recliar o clima da série, a nova versão retirou quase que completamente esse elemento, substituindo por um teor mais didático de girl power. Você lembra do filme das Panteras, Pazotto? Tinha umas cenas de... Aquele antigo, da Lucilio... Sim, opa! Pô, esses filmes a gente gostava na adolescência porque tinha as três panterinhas lá, né? Sim, era legal. Fazia uma coisa e a mulherada gostava porque também eram mulheres fortes que arregaçavam os caras. É, porque era um periodo que só tinha, sei lá, James Bond e Missão Impossível que eram homens protagonistas. Exato. Foram as primeiras, não as primeiras, mas sei lá, foram mulheres fortes protagonistas, né? Com certeza, principalmente a série, né? Sim. Só que a série, os próprios caras dos estúdios chamavam de Jiggle Television. O que é Jiggle? Jiggle é de fazer parecer gelatina. Ah! Era TV de gelatina, então. Só que o que acaba acontecendo é que conquistou um público feminino muito grande simplesmente porque não havia uma série de TV que tinha três mulheres fortes independentes trabalhando, que não dependiam de homens pra fazerem nada, né? Difícil de Baywatch. É, exato. Baywatch é um ótimo exemplo de Jiggle Television que não tem mulheres fortes independentes. Sim. Então, nessa versão agora da Elizabeth Banks, o Charlie morreu. Então, a voz lá do microfone está sem corpo. E a agência do Charles Townsend expandiu pra diversos países e se tornou internacional e de oportunidades iguais, seguindo a linha do MIB Internacional. Homem de Preto International. O mediador entre Charlie e as Panteras, que é o personagem do Bosley, não é mais uma pessoa, mas um posto, um cargo de chefia. Então, o Charlie se tornou uma ideia e não uma pessoa física. Elizabeth Banks também atua no filme. Ela faz a Bosley das Novas Panteras. É, o Dimon Hunsu, que é o cara do Amistad e também do, é, daquele da Marvel lá, o Guardiões da Galáxia. Faz um outro Bosley. E o Patrick Stewart, que fazia o Capitão Picardo, faz um outro Bosley também. Então, isso acaba sendo uma confusão, que você tem vários caras com o mesmo nome, que eles não chamam, tipo, Bosley Stewart. É, tipo, é o Bosley, Bosley, Bosley. Aí, tipo, você não sabe de qual Bosley se apresenta, qual país é uma zona. No Detonando, aquele antigo era o Bill Murray. É o Bill Murray. Pra confundir mais ainda, o Patrick Stewart é o Bill Murray. É, tipo, é o mesmo Bosley dos filmes de 2000 e 2003, só que agora trocou o ator e eles ainda, tipo, têm as fotos que era com o Bill Murray e colocaram, photoshoparam o Patrick Stewart no meio pra fingir que era ele. Então, é uma confusão maior ainda. É, tipo, não, apagamos o Bill Murray da existência. É, então, é confuso pra caramba. Também tem o Sam Cleffin, que é o cara que tá no Peaky Blinders, nessa última temporada do Peaky Blinders, fazendo um vilão fascista. É, o filme abre com uma cena no Rio de Janeiro e tem esses personagens falando português de Portugal. O filme já me perdeu nesses cinco minutos iniciais, entendeu? Você olha, é aquela coisa, fizeram isso com o Hulk, lembra? Aquele do Edward Norton, que tinha os caras na fábrica no Rio de Janeiro, fazendo Guaraná, e aí os caras falando português de Portugal e tal, e todo mundo surtou, retiraram o filme do cinema, voltaram com uma versão dublada em português brasileiro. Nesse filme, nem pra dublar em português brasileiro, sabe? Então, só que aí já é muito tarde, né? Quando arruma, até arrumar já passou. Já estreou, já fez muita coisa. A sorte desse filme, que tá indo tão mal na bilheteria, que ninguém nem assistiu pra reparar que o filme tem português de Portugal logo no comecinho. É a sorte do filme, né? Mas ela entrega um diálogo. A personagem da Kristen Stewart se chama Sabina. Ela entrega um diálogo sobre por que as mulheres precisam poder decidir, o que farão com as suas vidas. Então, o filme já abre com isso, né? Anunciando pro público que esse filme tem um tema, que tem um tema muito forte de Girl Power. O problema é que ele martela esse tema duas horas inteiras, como se você nunca tivesse ouvido falar disso na sua vida. E pra piorar, elas são, nesse filme, as agentes mais incompetentes que eu já vi na história. Elas fazem cada coisa imbecil, que você não consegue imaginar que uma espiã faria. Mas é por causa desse roteiro maldito. Então, por exemplo, a Sabina, né? Que é o personagem da Kristen Stewart, tá de olho numa troca de informações, né? Então, ela tá num prédio, dez andares acima da rua, com um celular e uma lente acoplada no celular, que eu também não entendi por que ela não estaria com um binóculo, né? Um equipamento correto de espionagem, visto que ela é uma espiã, né? Não, ela tá com um celular, com um negócio amarrado em cima. E aí tem essa... E eu uso isso com aspas, tá, galera? Eu tô fazendo aspas com os dedos. A especialista em armas, a Jane, ela tá trabalhando como garçonete pra supervisionar o Bosley, mas o Bosley do Jimon Huston, tá? Não o Bosley da Elizabeth Banks, ou o Bosley do Patrick Stewart. É o outro Bosley. Recebendo informações confidenciais. Aí tem um homem, usando uma máquina de escrever, no meio da cafeteria, tac, 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 usando uma máquina de escrever, virando as pagininhas, assim, pra, tim, pra continuar escrevendo. É o único cara, dentro da cafeteria, usando uma máquina de escrever. Ele tá lá, tac, 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 tac. E ela tá trabalhando como garçonete, ela percebe, ela… Hum, esse cara tá estranho. Mas ela não acha que tá estranho porque ele tá usando uma máquina de escrever. Ela acha que tá estranho porque ele tá digitando de um jeito que não parece que ele tá escrevendo. Ela vai lá, dá uma olhada no que ele tá escrevendo, e ele tá escrevendo, tipo, FG, H, DK, 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 entendeu? Mas é isso que ela achou estranho, não que ele tá com uma máquina de escrever, entendeu? Ela também não achou estranho que ele é um cara com, tipo, tatuagens em 90% do corpo, usando um terninho super hipster, assim, com uma máquina de escrever no meio da cafeteria. Ela achou estranho que ele está digitando as mesmas letras, né? Aí ela percebe esse cara, ele ainda consegue atacar ela sem ela conseguir se defender, porque ela percebeu que o cara tava digitando a mesma coisa, mas ela não conseguiu esperar e interromper o cara de atacar ela. Então já é uma incompetência crassa aí, né? Imagina, né? O 0-7 tá lá jogando pôquer, ele vê que tem um cara armado do lado dele, e é esfaqueado, sabe? Cinco minutos depois de perceber que o cara tá com uma faca, né? Então já fiquei com raiva aí também. Aí, pra piorar, ele surpreende essa especialista em armas, aspas de novo, toma a arma dela, aí ele coloca ela de joelhos, né? Ela com a mão levantada, tá pronta pra executar ela com a própria arma, e ela tá com uma cara de susto, né? Uma cara de pavor, porque ele pegou a arma dela, né? Vai executar ela com a própria arma. Ele aperta o gatilho, e nada acontece. Aí ela abre um sorriso e fala, essa arma tem uma leitura biométrica, e só está pronta para a minha digital. Então, ela deixou o cara pegar a arma, ela não tentou aproveitar o fato de que ele não sabia que a arma ia atirar, ajoelhou na frente dele, esperou ele puxar o gatilho, pra depois explicar pra ele por que o gatilho não funciona, e ainda por cima, ao invés de tentar bater no cara, ela sai correndo. É nesse nível de desastre, essas espiãs, entendeu? É tipo, é uma ofensa à lógica, ao raciocínio. Eu fico puto com esse tipo de roteiro, cara, que é um negócio tão... Ah, enfim. Então, ao invés de ela reagir ao homem desarmado na frente dela, que ela sabe que a leitura biométrica vai impedir que a arma funcione, ela foge, aí a jeguemente posicionada, a pantera que está 10 andares acima, tem que descer correndo 10 andares pra poder prestar auxílio. Por que que ela tinha que estar 10 andares acima se o negócio estava tão mal planejado que o segundo que um cara que ela vê que está armado reage dentro de um negócio, de um local público, cheio, ela tem que descer correndo 10 andares de escada. Não faz o menor sentido, entendeu? Essa é uma espiã. Essa é, em tese, a melhor agente feminina do planeta, tem que descer agora correndo 10 andares de escada pra poder prestar assistência à menina que perdeu a sua arma com leitura biométrica e sabia que não ia ser atirado e começa a ser perseguida por esse cara no meio da rua. Aí agora aparece o cara com um Hammer, com uma Gatling. Tipo, começa a atirar nela com tudo. Tipo, meu, não era mais fácil você ter batido nele com um prato dentro da cafeteria quando você sabia que o cara estava desarmado? Não, tem que esperar a incompetente descer 10 andares pra tentar ajudar ela. Aí começa uma perseguição e, tipo, é aquela perseguição que você fez. Mas, tipo, por que que você... Ela, literalmente, pede pro cara dar um cavalo de pau. Ela fala, dá um cavalo de pau. Ela abre a porta do negócio e, assim, não é aquele cavalo de pau que, tipo, a porta fica ali aberta porque tá em sentido anti-horário. Não, é um cavalo de pau em sentido horário que a porta não fecha. Sabe, esses pequenos detalhes você fala, tipo, meu, pra quê? Sabe? Então não faz o cavalo de pau ou pelo menos faz o cavalo de pau no sentido anti-horário. Sabe? Não precisa fazer o cavalo de pau da única maneira possível que a porta fecharia. Sabe? Sensação de barra. É! Sensação da física. Entendeu? Então lembra aquela cena do Velozes e Furiosos 7 que eles pegam o carro e, tipo, pulam de um prédio pro outro quebrando os vidros. Sabe? Como se um vidro de um prédio de 170 andares pudesse quebrar só com a força de um carro. Sabe? É aquelas coisas que você olha e assim, meu, sério. Tipo, isso aguenta um terremoto. Você acha que não aguenta uma Ferrari? Sabe? Mas tem essas coisas durante o filme inteiro. Eu sei que eu só fui me irritando, mas me irritando. Ah! Que saudade do Zezaro 7. Enfim, aí ela ignora, né, a física, a aceleração centrípeta, ignora, né, qualquer tipo de razão. e pra não deixar barato essas incompetências, essas três, as ações fazem com que o Bosley morra, esse Bosley, não o da Elizabeth Banks e o Patrick Stewart, o de Jermon Hughes, faz com que elas percam as informações, o pendrive cai pro fundo do mar, se fudeu, faz com que elas... E aí, ela ainda chega depois, depois de 10 minutos, né, descendo a porra da escada, roubando uma moto e indo atrás do cara, ela tá com ele, o vilão, agora na arma dela, né, agora ele que tá com a mão pra cima e ela com a arma. Ela fala, fica de joelhos. E aí ele levanta um negocinho de apertar a bomba, ela não atira nele, ele explode o negócio, ela cai, perde a arma dela e o cara sai correndo. Esse é o nível de incompetência dessas panteras. É o nível de incompetência dessas panteras, Pazotto. É muito triste isso, cara. Eu fico triste que... que... essas panteras estejam sendo retratadas dessa maneira no cinema, entendeu? Isso não é empoderamento, Pazotto. Isso é... é... é fazer três mulheres extremamente competentes parecerem extremamente incompetentes, entendeu? Isso não é empoderamento. Pra piorar, elas matam um monte de gente a sangue frio e... mas esse cara, por algum motivo, merece hesitação, entendeu? Então tem um segurança lá que ele morre porque ele falou pra ela sorrir. você devia sorrir. Então daqui a pouco, tipo, ele morre uma morte horrível e elas acham engraçado porque ele falou pra ela sorrir. Mas esse cara que é o vilão, né, que efetivamente matou o chefe delas, esse sobrevive, entendeu? Porque ele não falou nada, entendeu? Ele não deu um mansplaining, não falou nada feio pra elas. Então, beleza. Ele pode viver, entendeu? Ele tem as tatuagens, ele é meio hipster, então ele... show, entendeu? Ele pode aparecer mais no filme. Esse nível de... Ah! Eu me irrito com filmes ruins. Ah! Ah! Bom, se fosse o primeiro e único momento de competência extrema ou a primeira missão das novas Panteras, poderia haver alguma função pra história, né? Tipo, elas foram tão mal nessa primeira missão, né? Que agora elas precisam aprender a ter algum tipo de modo super grande, algum tipo de espionagem. Mas não, essa é uma missão, tipo, 25 delas. Elas já estão nisso faz tempo. Então, a outra cena que me irritou muito, eu fico colocando especialista em armas porque eu vi uma entrevista com essa Elie Balinska que ela falou que ela é federada, que ela fez treinamento de armas e que ela sabe mexer com armas e que ela chegou lá pra diretora e falou que eu consigo fazer e tal. Só que você vê o pôster da porra das Panteras, ela tá com a porra do dedo no gatilho. Posando com a porra do dedo no gatilho. Que qualquer pessoa que mexe com armas sabe que você não faz jamais. Entendeu? Você não posa com a porra do dedo no gatilho. Então, não vem me falar que você é federada e fodona que você fez um curso de armas e tira a foto com o dedo no gatilho. Entendeu? Me irrita. Me irrita. Não fala nada, então. Entendeu? Aí, essa especialista em armas, eu tô com aspas aqui todas as vezes, tá? Tá centenas de metros de um alvo, tá? Tá tipo 600 metros de um alvo em cima de uma torre de água com um protótipo, de novo, aspas, né? De arma que atira dardos soníferos. Ó o grau, o grau de, tá? Então, ele atira dardos que é pra não matar, né? Pra não dizer que elas são assassinas. Mesmo elas terem matado três caras, um deles simplesmente por ter falado, sorria, né? Mas tudo bem, ela sobe na porra do negócio de água sem qualquer tipo de estabilização, sem se deitar pra tentar dar um tiro de sniper, sem qualquer tipo de apoio. Ela simplesmente levanta a arma na mão, assim, 600 metros do alvo com esse negócio que atira dardo. Imagina o dardo que vai chegar a 600 metros de distância. Imagina a força que você vai ter que atirar esse dardo. Você consegue imaginar? Pega um dardo com a sua mão e joga cinco metros. Ele vai fazer um arco assim, ele vai cair, ele não vai nem acertar o alvo. Imagina a quantidade de pólvora que você ia ter que colocar num dardo pra ele chegar a 600 metros e assim, e ele não transfixa, né? Tipo, não é que ele entra dentro do pescoço de um cara e sai pelo outro e arranca a traqueia dele. Não, o dardo chega lá e pim, né? Só acerta a pelinha assim e fica, né? E o cara dorme, né? Tipo, é lindo, é assim que as armas funcionam nesse mundo, entendeu? Você atira um dardo de fuzil e não acontece nada. Ele simplesmente para assim, como se todo mundo tivesse a pele do Hulk. Entendeu? Ele para e tipo, olha, eu levei uma agulhada. Entendeu? E ela atira, essa mulher federada, né? Que sabe muito sobre armas, atira essa arma assim, com a mão, né? Pior ainda, ela é o alvo. Tipo, ela é o alvo, cara, pra que colocar essa cena então? Pra que colocar a cena só vai errar o alvo? Aí, de novo, né? Todo mundo que tá lá na puta que pariu, a outra que tá na outra puta que pariu correndo pra tentar resolver a merda que a outra que subiu na negócio de torre com uma arma que atira dardos a 600 metros sem apoio e sem luneta, óbvio que ela não conseguiu acertar, né? Então elas têm que correr atrás pra tentar minimizar o estrago. Então o filme inteiro, elas tentando minimizar o estrago causado pela falta de planejamento. E quando eu digo falta de planejamento, muita falta de planejamento mesmo. É aquela cena de, tipo, vamos entrar no banheiro feminino dois minutos antes de começar a porra da operação e explicar tudo que a gente vai fazer. A menina lá que não é treinada, nunca trabalhou de espiã na vida, a única coisa que eles fazem pra ela é, ó, coloca essa peruca e vai até o banheiro feminino. Ela chega no banheiro feminino e elas explicam tudo. Ó, você tem que dar uma cambalhota, um duplo salto mortal, passar por baixo do laser, entrar no seu quê, roubar a cópia, não sei o quê, aí eu vou fingir que eu sou você, aí eu vou entrar no outro, tudo isso em dois minutos, dentro do banheiro feminino, antes de começar a operação. Por isso que dá tudo errado, por isso que eu quero ser ferro toda vez, por isso que eu só faço em merda, entendeu? Você não tem planejamento. E não é à toa, porque a chefe dessa fica bebendo durante o dia, então tá explicado, né? Você tem um chefe que fica bebendo durante o dia e não consegue mandar você fazer as coisas, óbvio que vai dar merda, né? Ah, mas tudo bem, a sutileza não é uma característica dessa produção, né? Esse conceito internacional de que agora, né, tudo internacional é martelado com força em diversos momentos, tentando colocar frases no maior número de línguas possíveis, nas longas, longas duas horas do filme, que passa por Istambul, Rio de Janeiro, onde falam português de Portugal, Berlim e Califórnia, geralmente em situações cotidianas, como, ah, gostaria de um café, só que agora em alemão, entendeu? Ou você vem sempre aqui, só que agora em, sei lá o quê. Dando a impressão que foi usado num guia de frases fáceis, sabe, em diversas línguas, tipo, ah, como falar bom dia em 15 línguas? Ela ficou lá, tipo, escrevendo roteiro, procurando as páginas, entendeu? O assassinato de pessoas acidentalmente é engraçado, né? Então, elas falam para a menina, ah, a gente sabe tudo sobre a sua vida, tudo. Ela fala, nossa, mas como é que você sabe? A gente sabe tudo sobre a sua vida, porque nós somos espiãs, né? E nós somos muito fodas e nós temos todas as informações sobre todo mundo. Aí daqui a pouco aparece uma foto do chefe dela e elas não sabem quem é. Ah, é um cara qualquer, não sei quem é. É esperar a cena dela, ela fala, não, esse é o meu chefe. Ela sabe tudo da vida do cara, mas nunca viu a foto da porra do chefe para quem ela trabalha há 15 anos. Isso elas não sabem, entendeu? As coisas de espiã nesse filme são incríveis, incríveis. A culpa é dessa boss que bebe durante o dia e termina toda a operação fracassada com um bom trabalho e um tapinha nas costas. Essa cena que eu falei lá, que elas falam em tudo, recebe um bom trabalho. Eu olhei e falei, como assim que você fala bom trabalho? Eu acho que ela estava querendo falar, tipo, ah, não, reenforço positivo, é bom, cria seus filhos com, né, reforço positivo. O chefe delas acabou de morrer por causa da incompetência dela. Das três, como é que você fala bom trabalho? O cara morreu! Não existe um pior trabalho do que o cara morrer, você perder as informações, entendeu? Como que você fala bom trabalho para isso? Não faz sentido isso. Que ódio. É um exemplo de liderança, essa mulher. É uma puta falta de comunicação com a equipe para fazer um plot twist, sabe? Tipo, ah, ela parou de falar com elas, então ela deve ser a vilã. Sabe? Então ela, tipo, para de falar com elas do nada. Elas, tipo, onde você está? Alô? 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 E você vê ela indo embora de carro. Ah, tá vendo? Ela é a vilã. E depois ela volta, ah, não, mas vocês acharam que ela é vilã só porque eu sou mulher? Não, não é só porque você é mulher, porque você foi embora no meio da operação e que tinha gente morrendo e ficou duas horas sem falar com a sua equipe. Bem na hora que poderia dar a entender que você é a vilã. Óbvio que elas vão achar que você era a vilã. Entendeu? Não tem a ver com você ser mulher, caralho. Tem a ver com você ter parado. Você ficou falando o filme inteiro sobre tudo, sobre a cor da cueca do super-homem. Aí, de repente, você fica duas horas sem falar nada, você quer que as pessoas achem que o quê? Que o gato comeu a língua. Entendeu? É aquela coisa tão imbecil, tipo, forçar você, ah, tá vendo? Você achou que eu era vilã só porque eu sou mulher. Não! Eu achei que você era vilã porque você quis que eu acreditasse que você era vilã. Entendeu? E eu até sabia que eu não era, porque em algum momento do filme você percebe, tipo, todos os homens desse filme são vilãos. São vilões. Todos. 100%. Esse cara vai morrer porque ele falou, ah, tá vendo? Ele falou que ela tem um sorriso bonito. Ele se fudeu. E daqui a pouco, pum, cai de um prédio. Entendeu? Aí você começa a perceber isso, bom, qual o único homem do filme que ainda não é vilão? Esse. Ah, então é esse o vilão. E batata. Entendeu? Dito e feito, assim. Pum, ah, o cara é vilão. Nossa, que surpresa. Eu não esperava. Uh, que incrível. Qualquer tentativa de construção de personagem nesse filme é feito através de um despejo de fases positivas da forma mais trivial, mais preguiçosa possível. Como quando, e essa cena existe no filme, a Sabina lista os pontos de sua vida que a levou até onde está. Ela fala, um por um, como aquilo afetou a sua psique, sua personalidade e como prejudicou a sua interação com as outras pessoas. E tudo assim em menos de um minuto de fala. É assim que eles desenvolvem personagens nesse filme. É como se fosse, é, porque eu lembro quando era pequeno o meu pai não falava comigo, então isso me gerou uma forma muito difícil de falar com a minha mãe, então eu fui distanciando as pessoas na minha vida e eu tive que fazer muita terapia, mas hoje em dia eu sei que pra você conseguir fazer uma amizade real com as pessoas você precisa ouvir elas e investir todo o seu tempo em tentar criar um ambiente de trabalho em que as pessoas possam se ajudar umas às outras e dar reforço positivo. E esse é o construção de personagem dos personagens no As Panteras. É uma pena, né, uma pena que em vez de você fazer um filme de homens e mulheres trabalhando lado a lado em colaboração frutífera, você acaba fazendo isso de que, né, homens não sabem abrir sachês de condimentos, sabia dessa? Pazotto. O cara não sabe abrir um sachê de condimentos, ele fica lá, eu te juro, tem uma cena de quase dois minutos dele tentando abrir um sachê de ketchup. Aí ela vai lá, pega o sachê e arranca com o dente, ele olha como se fosse, ela tivesse desarmado uma bomba nuclear. Ele olha, como que você abriu o sachê de ketchup? eu tô tentando descobrir como fazer isso há 40 anos. Ah, que ódio. Ah, que ódio. Tem a coisa do Caso Fantasma de 2016, de ficar chutando virilha, sabe, tipo, o cara cai, aí cai alguma coisa na virilha dele, aí dois minutos depois cai alguma coisa na virilha dele de novo, aí vem a outra chuta virilha dele, sabe, tipo, aquele humor, né, tipo, vamos chutar a virilha. Aí, eles são vilões, são choramingões, choramingões mesmo, tipo, o vilão do filme olha pra elas, eu não sabia que ela... Nesse tipo de pastiche, assim, é um negócio incrível, é uma falta de sutileza. Aí tem uma cena, eu juro que tem uma cena em que todos os homens da sala caem pro chão e ficam só as minérias de pé. Existe essa cena no filme. Essa é a sutileza escancarada do As Panteras. Eu assisti esse filme faz quase duas semanas, né, então, a minha nota foi, tipo, um e meio de, cinco, né. Aí eu comecei, eu comecei a olhar as resenhas saindo, né, tipo, não, é tão refrescante, né, é tão bom ter um filme com mulheres fortes, empoderadas, inteligentes e sexys, que faz falta no cinema. Falei, cara, como que isso é um personagem feminino forte, cara? Isso não é um personagem feminino forte, cara, ser incompetente. Tem muitos personagens femininos fortes, você só tá assistindo o tipo de filme errado, entendeu? Não adianta você tentar assistir As Panteras, e querer sair com um filme que você vai educar suas filhas como serem mulheres independentes e fortes, cara. Existem filmes muito mais inteligentes, filmes franceses, italianos, tem alguns americanos também, Lady Bird, esse é um filme genial, que mostra como se forma dentro de um contexto histórico a identidade de uma mulher que é facilmente transportada para os dias de hoje. Os Anos de Chumbo, de 1981, de Margarete Fontrota, Vagabond, de 1985, de Agnes Varda, diretores muito mais competentes em contar uma história, em respeitar suas personagens, em não deixar tudo tão escancarado, chutar virilha não é feminismo, caralho. Não tem nada a ver, entendeu? É aquela coisa besta de... E as pessoas caem nisso, nesse marketing, entendeu? Ah, não, tá vendo? Não, filme feminista, então vamos assistir no cinema e dar dinheiro. Não, cara, isso é marketing da Sony. Estúdios são feitos para ganhar dinheiro. Eles deram dinheiro para essa porra porque eles acharam que a galera ia ir lá e pagar para dizer que, ó, tá vendo? Eu não sou machista, eu vim assistir as Panteras. Oito milhões de abertura, se fudeu. Já perderam todo o dinheiro do investimento. E fica acontecendo isso de novo, de novo, de novo. Aconteceu com os Terminadores Futuro, aconteceu com o Caça Fantasmas de 2016, aconteceu com Oito Mulheres e Um Segredo, e vai continuar acontecendo. Enquanto as pessoas acharem que o cinismo dos estúdios de usar movimentos culturais como estratégia de marketing é um selo de apoio de politicamente correto, vai continuar saindo merda que nem essa porra. isso não é um personagem feminino forte. O personagem feminino forte é você escrever um personagem com começo, meio e fim. Um personagem que parece um ser humano. Não precisa criar uma super heroína, não precisa fazer um puta negócio. É só você ter um mínimo de respeito para o seu personagem, sem você se preocupar em o que as pessoas vão achar. Entendeu? Ele não perde dez minutos apresentando esses personagens. é tudo essas falas, essas verborragias de é tão difícil para mim. Meu, é difícil para todo mundo, caralho. Você acha que na Etiópia está todo mundo feliz da vida que elas estão usando Gucci. Entendeu? É muito difícil você levar a sério a menina quando ela está dividindo uma Lamborghini e falando como as coisas são difíceis para ela. Entendeu? Está difícil para você porque você é uma gente competente. Eu tenho 15 exemplos aqui assistindo o filme. Aí você fica com raiva da personagem. Óbvio. Filmes de estudo são feitos para ganhar dinheiro. Tá? Só. Eles colocam uma cena de eu até contei 20 segundos. 20 segundos mostrando sabe a Orange is the New Black? Sabe a mulher transexual? Que era o bombeiro, né? É, esse aí. Então, eles colocam ela como uma das panteras por 20 segundos a cena pós-créditos. Uau! Mudou o mundo. É tudo que precisava para o mundo estar consertado. 20 segundos dessa pantera transexual. Eu estava assistindo esse filme na cabine de imprensa. Não era nem exceção para o público. A galera aplaudiu. Uau! Incrível! Meu, para de cair no marketing, gente. Isso não é isso que muda o mundo. Tratar as pessoas com respeito o mundo muda. Colocar ela como uma das panteras o filme inteiro. mas por que que não fizeram isso? Porque ninguém ia assistir. Porque você tem que fazer as coisas direito. Tem que criar um motivo para a pessoa estar lá. Não só pegar um e trocar e fingir que está tudo certo. Você tem que dar um motivo. Tem que criar o personagem. Tem que respeitar o mundo do filme. Não tem nada de errado com cinema, pipoca, escapista. Eu adoro cinema escapista. Eu gosto de filme hollywoodiano. Eu vou, pago para assistir essa merda. Eu chego em casa puto, porque é uma merda. Mas eu continuo indo porque eu gosto de cinema escapista. Eu gosto de perder, derreter meu cérebro por duas horas e depois pensar putz, por que eu não fui assistir um filme decente? Eu gosto de fazer isso. Porque você tem que assistir filme ruim para saber quando você assiste um filme bom. Se você não assistir filmes ruins, você nunca vai reconhecer um filme bom. Tá? Então, pronto. Terminei. Tirei esse filme da minha cabeça. Nunca mais quero falar sobre ele. Precisava, desculpa o trocadilho, meter o pau nas panteras, porque foi terrível esse filme. É uma ofensa à humanidade. É tudo de errado com roteiro, com cinema, com marketing. E pior ainda são as pessoas que avaliaram bem essa merda com medo de parecer misógino ou machista. Esse filme é misandrista. Esse filme é extremamente misandrista, não tem nada a ver com a realidade ou com os bons costumes. Próximo bloco eu vou falar de filmes de verdade. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. E aí a Rádio Geek, A Rádio Geek, a Rádio Geek, a Rádio Geek, Obrigado.